Artipel, duas megalojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag Vem Pra Artipel. No início desta semana você acompanhou aqui no plantão que um psicólogo e um cientista político registraram um boletim de ocorrência junto à polícia militar, relatando que foram abordados por três rapazes durante a madrugada. Isso depois que eles teriam deixado uma casa noturna na Rua Rio de Janeiro. Segundo informações de uma das vítimas, os suspeitos teriam levado as duas pessoas até as rodovias que dão acesso à cidade de Bandeira do Sul em Campestre. Porém, no relato das vítimas, junto à polícia, elas apontaram um frentista como cúmplice do crime. O trabalhador nos procurou, informando que pelo fato de trabalhar há anos como frentista e pelo fato de ele ser muito conhecido, que muitos clientes inclusive conhecem ele pelo nome, que ele jamais teria envolvimento com qualquer tipo de crime. A nossa equipe conversou com uma das vítimas e também com o frentista. A polícia civil investiga o caso. O inquérito foi aberto e, assim que concluído, as informações vão ser repassadas à imprensa. Angélica Zucauskas trabalhou nesse caso. O sequestro relâmpago seguido de roubo aconteceu no último final de semana em Poços de Caldas. Uma das vítimas nos relatou que, ao sair de uma casa noturna na rua Rio de Janeiro, no centro da cidade, ela e a outra vítima foram abordadas por três pessoas, que obrigaram as vítimas a entrarem em um carro de uma delas. Em seguida, circularam pela cidade de Poços e depois foram sentidos à Bandeira do Sul. Pediram para a gente abaixar a cabeça, então não temos a certeza, mas pegaram uma serra vicinal muito rápido e foram descendo, descendo, descendo. No final dessa serra teve uma hora que eles perderam o controle do carro e bateram contra um barranco, onde o para-choque ficou raspando no chão, fez um trinco no vidro e aí eles continuaram seguindo. Na hora que eles pegaram uma estrada melhor, eu consegui identificar uma placa de Bandeira do Sul Campestre. Durante o trajeto, a vítima acredita que os suspeitos perderam um revólver. Eles pararam para checar o estrago da batida e ao voltar e continuar na rodovia, eles conversaram entre si que haviam perdido o que a gente deduziu que fosse a arma. Nisso, eles voltaram algumas vezes nesse trecho da estrada para procurar ela e não conseguindo, nós voltamos para Poços, na estrada normal, passamos pelo rodelão da Polícia Federal, a tradução rodoviária, e fomos em sentido ao posto para sacar dinheiro para eles. Ao retornarem da estrada vicinal, os suspeitos pararam em um posto de combustível na rua Coronel Virgílio Silva e conversaram com um frentista e compraram bebidas alcoólicas utilizando o cartão de débito da vítima. Eles chamaram o frentista pelo nome e pediram para ele agilizar, porque a polícia estaria vindo. Em seguida, eles subiram a Serra do Selado, desceram a Serra do Selado e, uma certa parte da serra, deixaram a gente numa esquina, viraram e voltaram com o carro. O frentista, por sua vez, foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Eu trabalho ali há quase oito anos no local e todo mundo me conhece, todo mundo me chama por nome. E esse cidadão também, que eu conheço, só que eu não sei o nome, chegou também e me chamou de nome. E pediu para que eu passasse o cartão para eles. E, na verdade, eu passei o cartão para eles e onde eles estão querendo me envolver. No caso, porque ele chegou e me chamou por nome. Mas, na verdade, ali eu conheço mil pessoas. A assessoria da Polícia Civil de Poços de Caldas nos informou que a investigação está sendo dirigida pelo delegado Clayson Brenne. E o mesmo nos informou que não pode revelar nada neste momento para não atrapalhar a investigação. Mas, assim que o caso for concluído, as informações serão repassadas. Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zucalcicas, para o plantão. Mas que trauma essas pessoas passaram, né? Porque, de certa forma, ficaram na mira de bandidos durante essa ação que nós retratamos aqui agora também no Plantão 47. Ouvindo todo mundo como importante também. E vamos acompanhar aí o desfecho desse caso.